A primeira sua canção assinatura após ter sido lançada em 1946 e depois desde logo mostrou um doce sucesso em todo o mundo. A letra foi escrita pela própria e em um dia pelo seu parceiro, Luís Guglielmo. A versão single vendeu milhões de cópias em todo o mundo, sendo sempre relançada em diversos discos da artista como a favorita do público de Piaf. Em 1978, a canção deu título ao documentário feito sobre a vida de Edith Piaf e entrou para o hall da fama do Prémio Grammy. Vamos depois observar a classe de dança contemporânea acompanhada pelas classes de canto, piano, violino, som e contrabaixo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL